Amados irmãos, povo de propriedade exclusiva de Deus, a religião evangélica, de todas as religiões, é a pior religião que existe. A religião evangélica, ela vive da culpa, do pânico e do medo. Nenhuma outra religião, tosquia tanto os seus membros, como a religião evangélica. Existe a Seixo Nuiê, existe os testemunhas de Jeová, existe os espíritas, Allan Kardec, Rosa Branca. Nenhuma dessas religiões, botam tanto medo e culpa nas pessoas, como colocam a religião evangélica. É um caos. Fazem isto, já pregou Paulo nos seus dias, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Fomos ensinados, que se não déssemos dinheiro, Deus soltaria a mão sobre nós. Vimos e tememos um Deus mau, que solta a mão, que pune, que bota câncer. Tudo isto, conhecido e aprendido, dentro das igrejas evangélicas. Proibição, em todos os níveis. Proibido de ir à praia, à cachoeira. À praia, porque a mulher está nua, mas o pastor tem amante. À cachoeira, porque tem macumba, mas o pastor é um bruxo e feiticeiro. De todas as religiões, a religião evangélica é a pior. Oprime, expõe ao ridículo, vira inimigo. Eu vivi a minha vida secular no crime. Usei drogas, dei tiro, levei tiro. Sou nascido e criado nesta cidade. A minha família está aqui. Meus filhos são criados nesta cidade. Nesta cidade, eu fui parar no Bangu 1. Fiquei quatro anos preso. Tenho marcas de tiro no meu corpo inteiro. Todas as pessoas do meu passado, e isso já vai mais de 30 anos, hoje, a maioria morreu, alguns estão vivos. Os que estão vivos, passam por mim e falam, qual é o irmão Gubber? Qual é o irmão Gubber? Mas do meio evangélico, não é assim. Da igreja de onde eu saí, e isso já se faz mais de 15 anos, até hoje, me perseguem, querem ver a minha queda, falam mal de mim, me caluniam, em nome de Deus. Porque é a religião. A religião não se alimenta do amor e da verdade de Cristo. A religião se alimenta do ódio. Se você anda com eles, se submete a eles, tapa nas costas, Jesus te ama e eu também. Quando você rompe, eles não lhe dão o direito de você viver a sua vida. Até eles descerem a cova, você é inimigo declarado. É de Paulo a frase, aonde ele disse, tornei-me vosso inimigo por vos dizer a verdade. Você se torna inimigo de um crente, se você falar a verdade para ele. Se você falar a verdade para um católico, ele pode não aceitar, no outro dia ele te cumprimenta. Se você falar uma verdade para um testemunho de Jeová, ele pode não aceitar, no outro dia ele bate na sua porta e te cumprimenta. Se você falar uma verdade para um evangélico, você está com demônio, o diabo está usando a tua boca, isto é heresia, você está ouvindo esse negão aí, ó, negão não, hein? Não chama não, que eu estou de birimbau, hein? E o que é triste e lamentável, é que os evangélicos, eles pegam passagens da Bíblia, para atacar, para ferir. Eles me acusam, dizendo que eu ataco a igreja evangélica. Eu não ataco a igreja evangélica, eu ataco a religião. Eu ataco o que eles fazem em nome de Deus. Eu não ataco o pastor evangélico, eu ataco as suas práticas, que me feriram, e que feriram todos vocês que me ouvem nesta manhã. Vocês estão aqui, diante da graça de Deus, porque vocês foram feridos. Nunca se alimentaram da verdade. E o que eu prego, pode ser a novidade aos teus ouvidos, mas nunca foi ao teu espírito, porque era exatamente isso que você procurava, e não encontrava lá. Você queria algo substancial, substancial, sólido. Você queria a verdade de Deus. Você não queria manobra. Você queria que Cristo fosse manifestado na tua vida, e não o conhecimento de um homem com as suas teologias, e que virou filosofia. em consequência, esta religião, trouxe sobre as nossas vidas, medo, culpa, e pânico. Como já pregou o René Kivitz, quando eles não pegam no medo, eles pegam na ganância. Quando eles não pegam na ganância, eles te pegam na culpa. e você fica sem sair, porque você nunca leu o Evangelho. O Evangelho é o Testamento. As pessoas nunca pararam para pensar que quando fala Novo Testamento, está dizendo que ele trouxe um novo direito a ser adquirido. Ora, o filho Roberto Marinho morreu, deixou um testamento. Como que os filhos do Roberto Marinho poderiam saber quem seria o presidente, quem seria o diretor, quem teria direito ao espólio? Se abrissem o testamento, se não, como eu posso saber qual é o meu direito dado por Cristo? Se eu abrir o testamento deixado por ele, nunca abriram o testamento para mim. Quando iam muito, iam nos versículos de Chavão. Mas nunca me mostraram com profundidade que o verdadeiro batismo não era mais nas águas do Rio Jordão. O batismo, a imersão de João Batista foi no Rio Jordão. Da Igreja de Cristo foi no seu sangue. Que purificou, lavou e regenerou. Nunca me mostraram isso. Mas me mostraram um pecador, um pobre, um miserável, em que buscava, buscava, buscava e nunca encontrava. Em que batia e a porta nunca se abria. Em que eu gritava e ninguém respondia. E eu ficava sempre a mercer do pastor, de um homem aqui em cima, sendo intermediário entre Deus e os homens. Mas nós não temos mais intermediário. O acesso agora está livre pelo único e novo caminho que ele consagrou pela sua carne. temos acesso direto ao pai. E até chegar a este time da minha vida, eu sofri muito. Deixei de viver com a minha família. Meus filhos com sete anos, Miguel com sete anos, era obrigado a usar calça comprida, camisa de manga comprida, num Rio de Janeiro, onde o sol beira 42, 43 graus. enquanto os seus amiguinhos jogavam bola, se divertiam, brincavam, eu puxava a orelha dele, eu fui um carrasco para o meu filho, em nome da religião. Minha mulher está aí com vocês, hoje sorria, alegre, feliz, mas ela já sofreu muito, obrigada a ser dirigente do culto de consagração, por causa do pastor Geraldo, era o pastor da igreja. Isto é vida de quê? Escravidão. E quando tentávamos sair, o que é que estava imprimido na minha mente e no meu coração? A culpa. Porque é aquele que lança a mão do arado. Sim ou não? Sim. Ia me libertar como? Se estava escrito na Bíblia. É Deus que está falando, Geraldo. Ah, mas se é hoje, hoje eu não como mais desse reggae, Deus está falando coisa nenhuma. Deus falou com alguém lá atrás, não comigo. Essa é a diferença de quem vive no Evangelho. É porque Deus disse, Deus disse, não disse a mim. Deus falou, não falou comigo. E eu ficava preso. Uma vida de escravidão, de tristeza. Minha mulher, quando ia falar alguma coisa, toma ali Bíblia. Mas a Bíblia é só para atacar. E quando ela levantava a voz, eu dizia, quem é o homem, quem é a mulher da casa? A mulher sou eu. E quem é o cabeça teu? Você. triste, amargurada. Não podia sair com as irmãs. Não podia ter uma pessoa. Meu amado, já vou explicar isso aqui. Me suportem na minha loucura. Nós ferimos uma senhora da Umbanda, porque ela queria ir na nossa casa pegar água, que ela estava sem água na casa dela. Nós temos um poço artesiano. Você acredita que na religião, nós dizemos a esta mulher, que luz e trevas não se misturam? Qual é a diferença de quem está na Umbanda para quem está na igreja evangélica? A roupa. Os dois vivem numa idolatria, os dois vivem num engano, servindo a homens, servindo a feitiçaria. Um bate o tambor, o outro esconde coisas no monte. Outros servem a pomba gira, o outro serve o pombo que gira. abençoados. Graça, sem a culpa da religião evangélica. Isto que os senhores leram aqui, está na boca de milhares e milhares de crentes que dizem, se você não pregar o evangelho e aquela pessoa morrer, Deus vai cobrar de você o sangue dele. Alguém aqui já ouviu isso, não? Gente, quantas pessoas. Isso é triste. imagina hoje eu achar que eu sou o responsável pela salvação de alguém. Se eu não sou responsável nem da minha. Se eu sou responsável pela salvação de uma pessoa. Agora, pasmem. Agora, que você já viu isso, eu não sei quanto, porque eu temia. Quando eu via alguém dentro do trem, eu naquela época pensava que era o Espírito Santo falando comigo. Era a culpa na minha consciência. Cara, se eu não falar para esse cara, Deus está mandando eu falar. Quer ver? Se eu não falar, esse cara morre aqui na frente, Rio de Janeiro, tem uma bala perdida, pega essa miséria, olha só. E eu falava, e o cara nem aí, e eu chato. Por que ver uma coisa chata é alguém parar perto de você e falar assim, Jesus está voltando. Pô, legal, e você vai para o inferno. Pô, cara, espera aí. Jesus está voltando e você vai para o céu e eu vou para o inferno, meu irmão. Coisa chata. Preste atenção, abençoado. Abençoado, abençoados, abençoados. Quando eu digo abençoados, não quer dizer vocês, quer dizer aqueles que vão ouvir, que nunca ouviram. Abençoados, esta palavra está falando com alguém, não é com a igreja. Deus está falando aqui com Ezequiel. Filho do homem é uma linguagem própria dos judeus, era forma profética de se falar. Assim como Jesus de Nazaré, também se referia a ele mesmo como filho do homem. Isto não tem nada a ver com manifestação para a igreja. Filho do homem, eu te pus por Atalaia. O que era um Atalaia? Um Atalaia era um vigia que ficava na torre diante da aproximação do inimigo. Isso tem a ver o que com a igreja nos dias de hoje? Nada. Quem aqui fica em cima de uma vigia e diga oi! Ninguém! Graças a Deus! Ninguém é abençoado. Nós não somos Atalaia. Depois ele continua, eu te pus Atalaia sobre a casa de Israel. Abençoado está falando com uma nação, a nação de Israel. isso não tem nada a ver com a igreja. Depois ele diz no versículo de número 18, quando eu disser ao perverso certamente morrerás e tu, o profeta lá em Jerusalém, lá em Israel, não disseres para divertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Olha como se vivia debaixo da lei um profeta, os pastores querem trazer esta culpa para dentro da igreja. Não só esta culpa, mas como várias coisas dos judeus eles querem trazer para nós. E ao invés de vivermos uma liberdade, porque abençoados, o mundo já nos traz muitas preocupações. É desemprego, é doença, é injustiça social, má distribuição de renda, corrupção em todas as escalas e todos os níveis da sociedade e ainda entrar para dentro da igreja e uma palavra que me coloca medo, culpa, pânico. Dá vontade de às vezes vir com um colete, sabe, a prova de bala para dentro da igreja para ver se a gente não é atingido por essas pregações que tem aí fora? O povo sai da sua casa esperançoso de ouvir o evangelho, de ouvir uma palavra que os encoraja, que gere esperança, que nos mostre um norte, uma direção firme. Vêm umas palavras ameaçadas porque isso está aí. Com outras palavras nos dias de hoje colocando medo, culpa na vida das pessoas, estamos vivendo no tempo da graça de Deus, aonde não existe condenação, acusação ou castigo espiritual. O profeta Isaías messiânico disse o seguinte ao povo de Israel, o castigo que nos traz a paz está sobre o irmão que não falar para o outro. Estava sobre quem? Sobre ele. Quem tem que falar com você não sou eu. Quem tem que falar com você é Cristo. quem tem que te salvar não sou eu. Quem tem que te salvar e já salvou foi Cristo. O homem não tem nenhuma condição de realizar salvação na vida de ninguém. Aliás, deixe-me falar algo bem forte no alto som. Jesus Cristo não vai salvar ninguém. Já salvou. A porta está fechada, os eleitos selados, quem entrou entrou, quem não entrou não entra mais. O quê? E agora que a gente ia pedir dinheiro para mandar um missionário lá para a África? Não manda para a África não, manda aqui, aqui no Sarapuí tem um viaduto cheio de pessoas morrendo. Manda para ali, pastor. Ah, e não precisa tomar dinheiro de ninguém, vai você mesmo, filho. Você pega seu dinheiro que está no banco ao invés de ir para a África, vai você ali debaixo e diga assim, alô, vocês aí, vocês estão numa obra da carne, estão cheirando e estão bebendo, mas na verdade vocês são os eleitos filhos de Deus. Abençoados, ali pode estar o não eleito e o eleito. Os que foram eleitos, essa palavra vai dilacerar a alma, vai entrar com uma espada afiada de dois gumes e saltarão para a verdade de Cristo. Quem não for de Deus vai para lá, deixa para lá, cheira aí, bate mais um pó aí, cafunga. Eu conheço, eu conheço. Quem for um eleito que estiver ali, caramba, cara, aquele cara disse umas coisas que mexeu comigo. Ninguém nunca falou assim. Tu não percebeu, não, não, o que que foi? Tu não te lembras do pastor que falou que a gente tinha demônio, que tinha que ser liberto, fazer um cu de libertação? Lembro, mas esse foi diferente. Esse disse que em Cristo nós somos uma nova criatura. Ele disse que ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas chagas nós fomos sarados. Tu não te lembras? Isso não fez arder em você o coração? Sim! Ali estava um eleito. ali estava um eleito como sempre esteve você. Não há castigo mais espiritual, não. A disciplina da carne. Deus não castiga espiritualmente ninguém. a disciplina é para a carne. O camarada rouba, engana, vai ser enganado. O camarada manipulou, traiu, pode esperar, vai ser traído. Mas que Deus disciplinar o espírito, mandar para o inferno, tirar, não é mais meu filho, o castigo que traz a paz, trouxe a paz, levou a paz, estava sobre ele. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 23, lemos isso aqui em off, olha aí, olha aí, pois, é 1 Pedro? Sim, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Pedro, os judeus, estava falando com os seus ouvintes, eles tinham pecados, nós já nascemos sem, porque quando nascemos, o pecado já havia sido aniquilado na cruz, recebe e entende? Recebe e entende. E carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. ameaçados. Então, essa é a realidade, a ser pregado, e que a igreja não mostra. Versículo 25, tem aí, Miguel? Olha aí. Porque está desgarrado... Não, 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 não. Volto 24, volto 24, volto 24. Presta atenção no que você vai ler. Presta atenção. Apesar de que Pedro era um judeu e tinha umas expressões ainda judaicas, até porque ele andou com Jesus de Nazaré, então ele tinha esses ranços ainda, do templo, da ovelha mas olha o que ele vai dizer no versículo 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertente ao pastor Manassés ao pastor Malaquias ao pastor Malavazia Mala Transbordante vos convertestes a quem? ao pastor e bispo da vossa alma só quem tem coragem de dizer quem é o pastor e bispo da vossa alma, se é Cristo diga Abba Pai Abba Pai esse é o pastor e bispo da tua alma então é ele que me conduz, é ele que é o pastor e bispo das minhas emoções ele não pode botar culpa em mim se ele é o pastor das minhas emoções ele não pode botar pânico em mim se ele é o bispo se ele é o supervisor da alma, da písique das emoções as minhas emoções estão equilibradas em Cristo eu estou seguro tranquilo e sem temor no mal não há medo em mim porque o verdadeiro amor lança fora o medo não estou com medo é claro que eu não vou pegar o meu carro três horas da manhã andar na linha vermelha né meu irmão claro que eu não vou fazer isso mas eu não tenho medo se houver necessidade de passar lá eu sei em quem tem o Cristo e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar a minha vida mas a igreja não coloca assim a igreja colocou pânico medo a igreja de Cristo foi justificada a igreja de Cristo foi inocentada a igreja de Cristo diante daquele madeiro foi declarada sem culpa temos pregado sobre isso digita para mim que não está aí Miguel Colossenses capítulo 2 versículo de número 13 é um clássico deixa eu abrir um parênteses aqui nessa mensagem Colossenses capítulo 2 e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos 14 leia isso aí eu amo esta passagem tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança o qual nos era prejudicial removeu uma metade e a outra foi o batismo diz que ele removeu inteiramente tudo o que era prejudicial a igreja tudo o que era prejudicial ao seu corpo que somos nós tudo o que constava de ordenança diz que era prejudicial ele removeu inteiramente os pastores deixou a metade para botar medo nas pessoas ali diz que ele tirou removeu removeu inteiramente isso vai prejudicar isso vai trazer culpa isso vai tirar medo você não é responsável pela sua salvação você é guardado pelo meu poder isso aqui vai trazer má consciência isso aqui vai fazer com que você não durma bem tudo o que era vou ler de novo tendo cancelado o escrito de dívida ora se ele cancelou o escrito de dívida você deve o que a Deus ora se eu não devo nada a Deus eu vou pagar que dízimo não para para pensar não porque eu estou indo pagar meu dízimo ué mas então você está devendo a Deus não 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 é não é para brigar só estou questionando se você vai a igreja pagar o dízimo é porque você está devendo se eu vou pagar a light estou devendo a light me prestou um serviço eu vou pagar senão ela corta se eu vou pagar o dízimo eu estou devendo a Deus aqui diz que ele cancelou o escrito de dívida esse escrito de dívida uma relação de dívidas diz que dentro dela constava ordenanças o dízimo era uma ordenança foi cancelada a páscoa que eles chamam de de ceia era uma ordenança diz que foi foi cancelado foi foi coisado pronto falei ah fica me enrolando a igreja que somos nós vive debaixo disso aqui sem culpa sem medo sem dívidas sem ordenanças não tem que pagar nada ah assim é muito fácil viver claro 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 que é muito fácil e ele faria algo difícil para mim você é pai quem é pai diga amém faria algo difícil para o teu filho teu filho com muita fome você botaria no berço ele com três meses você botava uma mamadeira cheia de neston com que suco e falava para ele pega e o menino e o menino e o menino cõe em cõe em e você pega fio gugu lindo pega alô difícil foi para ele o governador dos povos diante de um governador humano isso é que é difícil difícil é aquele que era o dono do amor sendo odiado e isto é que é difícil difícil era o dono da vida entregue a morte isto é que era difícil difícil era o santo imaculado o puro se fazendo pecador para que hoje nós pudéssemos dizer obrigado Deus Abba Pai isto sim e um deles me disse isso aí é muito fácil viver então na graça vem vem venha venha lutar contra você mesmo venha lutar contra a sua natureza caída venha esmurrar o seu corpo e reduzi-lo à escravidão para que quando você pregar aos outros você mesmo não ser desqualificado venha é difícil venha lutar contra você mesmo eu te desafio a viver em graça viver em graça não é para qualquer um é para quem tem convicções fortes com Deus e quem sabe quem tem crido não é para qualquer um quem entra aqui nessa atmosfera procura um jejum procura uma estátua no Acha vira as costas e é derrotado mas os bons soldados de Cristo foram enxertados pela palavra de Deus e a espada afiada de dois gumes dilacerou a alma assim com você assim com você assim com você assim com você dilacerou aí dilacerou aí dilacerou aí diga glória a Deus diga glória a Deus diga glória vem me ver e quando bate o desespero e quando as portas se fecham e quando o filho não tem o que comer a primeira coisa que as pessoas procuram é um pastor para botar a mão sobre a cabeça deles é um monte é uma irmã a irmã batata eu já falei da irmã batata aqui já né é a irmã batata que tudo que ela faz ó é é ruim hein quando bate o desespero meu irmão quando bate a fome o desemprego a doença a primeira coisa que eu procuro é aquele que habita em mim e digo senhor tu me escolheu desde antes da fundação do mundo lá na criação tu sabia de tudo isto porque só tu é Deus tu conhecia o dia de hoje tu conhecias o dia 19 de novembro de 2020 este dia não te foi oculto há desafios para a minha natureza terrena mas eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu tenho pedido ou pensado está nas tuas mãos é contigo mesmo não prevaleça contra ti o homem e eu quero ver manda vir mais vem forte vem mesmo pesado porque eu coloco o poder soberano de Deus em xeque contra a doença contra a enfermidade contra o desemprego contra a pobreza contra a miséria contra casamentos falidos eu coloco em xeque a soberania do Deus vivo contra tudo que se levanta contra a tua vida contra a tua vida tem que ter essa confiança não é medo de desespero porque que você está assim não sei eu acho que eu não falei com o ímpio eu acho que ele morreu dizem que foi coronas do covid se um vírus pode tirar a vida daquele que pertence a Deus quá, quá morre quem ele quer ah, eu quero ver você pegar coronas de covid manda ele vir tem alguém aí? espirra aqui vai mandar pega um chinês daquele bem bem xangai manda ele vir espirrar fala avisa aí alô chinês alô qual é o nome dele? arigato 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 é japonês está me fazendo pregar heresia? não tenho medo eu não vivo com culpa se o meu carro quebrar quebrou eu que não fiz manutenção se acabaram a comida meu irmão foi meu filho que comeu demais como ele disse diz que ele removeu inteiramente encravando na cruz abençoados não temas em hipótese alguma Deus está no controle da tua vida para o bem ou para o mal Deus está no controle da tua vida como nunca teve você procurava a favor de homens aquele pastor que prega muito aquele que é não sei o que aquele que é da Filipina aquele que é de Portugal nós não queremos pastores estrangeiros nós queremos Cristo o rei dos reis e o senhor dos senhores não procure Geraldo Geraldo não tem nada a não ser um suor daqueles o que Geraldo tem você também tem posso estar num estrito dever de pregar o evangelho mas isso não me faz diferente de nenhum de vocês porque somos todos iguais perante o Pai este tipo de mensagem nenhum deles podem dar porque eles querem ser orgulhosos e quanto mais medo e dependência neles melhor para eles Romanos capítulo 3 versículo de número 19 Paulo disse algo interessante que é preciso a igreja entender leia comigo aí ora sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus depois ele diz no versículo de número 20 visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado é isso que a igreja vive a lei o conhecimento da lei depois ele diz no versículo 21 mas agora leia sem lei ou com a lei sem lei a justiça não, não, não temos tempo temos 10 minutos olha aí a justiça de Deus que os crentes tanto querem poxa eu sei que Deus vai fazer justiça Deus é mais na minha vida eu dizia isso Deus vai fazer justiça por mim e jejum e dízimo olha mas ali que essas coisas são coisas da lei aqui diz que sem lei é sem lei ou com lei então é sem o dízimo correto? é sem os rituais é sem tudo aquilo que se praticava na lei de Moisés sem lei é sem lei não é com algumas coisas da lei então a justiça de Deus só se manifesta sem lei mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e os profetas 22 22 22 22 22 22 22 justiça de Deus mediante o sacrifício a justiça de Deus mediante as obras a justiça de Deus mediante o que? a fé em Jesus Cristo para todos que creem porque não há distinção 23 23 pois todos pecaram e carecem da glória de Deus 24 sendo não é possível não isso é heresia isso aí é heresia tem que pagar o preço sim eu sou bispo tem que pagar o preço sim eu fiz teologia eu sou doutor em teologia olha os meus anéis tem que pagar o que? que evangelho vocês vivem tão abençoados? que é isso que vocês estão pregando? isto é evangelho ou é macumbojélio? o que vocês estão pregando na igreja de vocês mandando o povo pagar o preço que quanto mais sacrifício melhor de onde vocês tiraram isso desgraçados? não, não, não a palavra é essa mesmo desgraçado significa desprovido da graça é uma pessoa desgraçado a palavra é esta mesmo olha se ali está dizendo sendo sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a pergunta que eu faço aos senhores a pergunta full time desta manhã é o seguinte justificado quer dizer culpado ou querem dizer que vocês foram inocentados declarados sem culpas mediante o sacrifício dele vocês foram inocentados que culpa tenho eu diante de Deus vai me acusar de quê? vai requerer sangue da mão de quem? se o sangue já foi requerido dele naquele madeiro quando ele levou a mão para o lado levou a mão para o outro e disse tetelestai justificado quer dizer que diante de Deus não há nenhuma culpa espiritual em você ah já que eu não tenho culpa bota a fita da Gretchen piripirim piripipi piripipi meu amado se o homem tirou a culpa de mim eu vou cantar piripipi eu vou cantar abba pai eu vou dizer glória a Deus bendito seja aquele que vive de eternidade a eternidade e tem lugar para piripipi a mulher está aparecendo até o coringa sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo acabou não tem mais coisa bonita 25 25 tem um 25 você vai me fazer passar vergonha acabou então vamos para outra ah tem pegadinha né Miguel a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos a pergunta que eu faço é ele cobrou fez requerimento ou ele na sua misericórdia disse eu deixo impune aqui diz que deixou impune os pastores querem cobrar eu sei o que vocês fizeram em 1925 o cara no baile do alalaô já tinha até se esquecido o pastor Deus me revela aqui que tem alguém que em 1925 o velho ali diz 1925 baile do alalaô meu irmão praça amaurá aqui diz que por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos 26 tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ser ele Cristo é que a sociedade bíblica do Brasil não fez a quarta série que eu fiz a quarta série que eu fiz meu irmão Titi e Amélia botavam os milhos botavam você de joelho mas a velha mandava você contra até as 500 quando chegava 499 ela conversava você errava mas ó Deus a tenha graças a Deus que a minha carne não vai pro céu chega lá no céu e encontra a mulher eu volto e vou pro inferno então tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ser ele mesmo ser ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus quem é que tem fé em Jesus aqui diga Abba Pai Ele é justo e justificador da tua vida em você não há culpa não há medo e não há pânico o povo da graça de Deus está livre quem recebe diga a glória a Deus isso que é a verdade Filipenses capítulo de número 2 versículo de número 14 ao 16 olha aí fazei tudo sem murmurações e nem contendo essa parte aqui não serve para a igreja o povo para murmurar o povo da igreja mesmo gente mas eu estou falando porque eu era murmurador gente mas eu murmurava de Deus eu fazia a prova de Deus eu duvidava de Deus eu fazia um carnaval na minha vida mas murmurava e contenda e briga e confusão e nada servia e buscava e fazia voto e fazia tudo e descia a ladeira da Penha a ladeira dos Tabajara eu ia na parecida do norte vinha para dentro da igreja fazia jejum eu carregava cordão de São Jorge e eu pregava na igreja evangélica eu saia da igreja evangélica eu era o ganho mas sim eu queria resultado meu irmão eu queria um resultado e eu baixava o sete frechas e tinha hora que eu gritava em vez de dar glória a Deus eu dava hum salavar e aquela confusão aquela bagunça eu não sabia em quem acreditava mas não não fala a verdade tem uma hora que você sai atirando para tudo quanto é lado meu irmão e você vai naquela vigília e você vai naquela campanha e você faz aquele voto e você pega a água de brigão e você pega a água de não sei quem é a água com elemento é a chave da casa própria é o tijolinho você atira para um lado e atira para o outro você quer que o filho saia das drogas e dê o dízimo todo e dê o dinheiro e entra na fogueira bamba e sai todo bambu você fica doido você fica você fica igual aquela piada você não fica tintindo nada e o pastor enfia a mão no teu bolso você eu não estou tintindo nada fazei tudo sem murmurações e nem contendas versículo de número 15 para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus cheios de culpa filhos de Deus inculpáveis ele rasgou ele cancelou o escrito de dívida tudo aquilo que constava de ordenanças e que era mal prejudicial e contrário a igreja dele que é o seu corpo diz que ele removeu inteiramente justificou vocês pela graça dele para ser ele mesmo justo e justificador daqueles que tem a fé de Jesus esta fé que não é produzido por nada tocável palpável e tangível esta fé que é dom de Deus que ele repartiu a cada um numa mesma proporção de fé está na tua vida na tua na minha e de todos aqueles que sabem perfeitamente em quem tem crido diz que para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis olha a palavra no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês que são inculpáveis resplandeceis como luseiros do mundo aqui estão os luseiros do mundo aqui estão os luseiros do mundo aí estão aí estão brilha ali brilha lá brilha 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 como luseiro como luseiro como luseiro como leiro a luz de Deus aí a luz de Deus a luz de Deus a luz de Deus da tua vida quem recebe quem recebe quem recebe no meio de uma geração corrupta Deus vê a luz aí a luz no meio dos cegos os religiosos os pagãos, os pastores se tornaram missionário de uma igreja pagã, e a igreja de Cristo, a chamada igreja de Cristo, não resplandece como luseiro, porque se sente culpáveis, para resplandecer como luseiros, tem que se ver diante de Deus inculpáveis, porque ele justificou, justo e justificador daquele que tem a fé nele, e ele continua dizendo algo interessante no versículo 16, preservando a palavra da morte, preservando o que? A palavra da vida, a palavra da vida é a lei com o ministério da morte ou é a graça que é o ministério da vida? Não responda, é a lei gravada em pedras ou é a graça gravada na tábua dos corações de onde os homens não procedem o louvor, mas assim a Deus? De onde é a palavra de vida? Não é esta que eu vos prego esta manhã? Sim ou não? Sim! Preservem esta palavra preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo, o dia de Cristo aqui para Paulo era o dia da parousia, era o dia do juízo, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, preservando a palavra da vida. Hoje, eu entendo quando ele disse em Apocalipse e ele enxugará todas as lágrimas, enxugou. Aqui não há mais lágrimas produzidas pela lei, pelo clancor das trombetas, pelo animal que até tocava o monte e era transpassado, não há mais lágrimas espiritualmente. eu estou feliz, rejubilando, alegre, o meu espírito está aperfeiçoado, nele nós fomos aperfeiçoados. Agora eu entendo, não era literal, nunca foi, agora eu entendo quando ele disse lá em Apocalipse e ele enxugará todas as lágrimas, eu não tenho mais sede de justiça, ela foi saciada, não há mais choro durando uma noite, agora há uma alegria constante em mim no meu espírito. Os crentes dizem, geral do choro pode durar uma noite, já durou, a minha carne chora, mas eu estou tratando de coisas espirituais, espiritualmente, há um gozo, há uma alegria, saber de que nada me separa do seu amor, saber que estamos inseparáveis, aconteça o que acontecer, nós estamos gravados na palma de sua mão e ele disse aos judeus e ninguém pode arrebatar vocês da mão dele, ninguém, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Hoje eu entendo, já não há mais noite, nem dia, porque o estado de felicidade é um só, em Cristo há sempre uma luz intensa a brilhar nos corações dos eleitos. e eu termino com um salmo hoje é salada, eu estou de dieta, acusou gordura no fígado de novo, meu amor, foi, foi, é isso aí que eu falo, foi dar lugar à carne, eu estava tão direitinho, aí só hoje, só uma rabada hoje, tá, aí vai com guludice, ah, só um sarapatel, aí cai para dentro, aí deu gordura no fígado, hoje é salada cinza, não é qualquer salada, quem conhece salada cinza sabe, e eu termino com salmos 126, quando o senhor restaurou a sorte de Sião, de Sidavi, ficamos como quem sonha, apesar de ser uma expressão do salmista, é exatamente isso que aconteceu quando Deus restaurou a minha sorte, quando Deus abriu os olhos do meu entendimento, quando esta palavra penetrou o meu coração, quando eu na simplicidade e na pureza de vida a Cristo, me achei nele, eu fiquei como quem sonha, um dia eu estava salvo, outro dia eu estava no inferno, o diabo e o devorador iam na minha geladeira, eu me via aos desesperos querendo fazer uma campanha e não conseguia, era uma vida de culpa, de pesadelo, arrastando um fardo pesado, quando ele disse que o dele era leve e suave, mas quando o Senhor restaurou a minha sorte, quando esta espada afiada, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, entrou na minha vida, meu amado, eu fiquei como quem sonha, eu tive um encontro real, eu me vi refletido nessas palavras, de um covarde eu me tornei um herói, autor da minha própria história, eu me vi descoberto nele, quando eu andava ele se movia, quando eu parava ele se manifestava, eu vi Deus na minha vida e na vida das pessoas, aquele endemoniado que eu julgava, que precisava de culto de libertação, era alguém que precisava do meu amor e do meu abraço, aquela prostituta em que eu via como uma endemoniada, como uma pombagira, na verdade era uma mulher em que as suas emoções estavam dilaceradas e ela não precisava que eu orasse, que eu colocasse a mão, expulsava demônio, não era demônio, era uma obra da carne e isto foi o que me fez restaurar as minhas emoções, e então eu fiquei como quem sonha, em descobrir a grandeza de Deus, o amor de Deus com o ser humano, com o meu próximo e comigo mesmo, a convivência comigo, meus amados, era insuportável, eu não me suportava mais e me tornava espinho e feridas para os outros, as pessoas esperavam de mim uma palavra de vida, eis que saia morte, as pessoas esperavam de mim uma palavra de esperança, e eis que ia a condenação, até que ele restaurou a minha sorte, e disse então no versículo de número 2, então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e então, só assim, e por assim dizer, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, você não sabe, você não ouve, mas as pessoas estão olhando por esse modus operandi, por essa nova maneira de viver, e estão dizendo, de fato, de verdade, Deus tem feito grandes coisas por eles, olha para você agora, olha o equilíbrio, olha a maturidade, olha o nível de conhecimento, Deus não é mais as escuras, Deus é as claras, você sabe quem você é, conhece as suas limitações e as suas debilidades, sabe quem você é no espírito, sabe quem você é na carne, você sabe perfeitamente que tudo está no controle absoluto de Deus, isto é maravilhoso, hoje, você consegue suportar muitas coisas, que se fosse na religião, você já tinha sucumbido, eu estava conversando com uma irmã que vai fazer um diagnóstico, vai fazer um exame, está com um problema grave de saúde, mas eu só descobri que ela está com esse problema grave, porque ela me disse, porque você olha, vê a luz e o brilho de Deus na vida dela, consegue suportar as mais bocas tempestades, porque ela tem convicção de que Deus está na vida dela, na religião, o câncer seria uma maldição, porque parou de dar o dízimo, na religião, seria o diabo, seria porque falou mal do pastor, seria por causa disse daquilo, na graça de Deus, são desafios inerentes a nossa natureza humana, mas esses desafios serão vencidos, porque maior é o que luta por nós, do que aqueles que lutam encontram, e eu termino dizendo, que todo câncer, toda doença, tudo aquilo que se levantou contra a tua vida, ou tenta se levantar, seja destruído pelo poder da pregação do evangelho, receba cura, receba prosperidade, receba de Deus, por meio da fé, aquilo que Cristo conquistou, para que você desfrute como herdeiro de Deus, assim é, assim seja, assim eu creio, assim eu falo, assim eu recebo para a sua vida, se você concorda, diga amém, vamos ficar de pé.